Nesta quinta-feira, o até então pré-candidato à Prefeitura de Manaus, professor Queiroz, do Partido Socialismo e Liberdade, realizou o registro de candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. Como vice, a escolhida foi Thali Nayandra, do Partido Comunista Brasileiro. Agora oficialmente candidato, o professor Queiroz deve começar a campanha na próxima semana. Essa candidatura também é um chamado às pessoas de Manaus a construir uma nova cidade, uma cidade coletiva, pensada no humano, construindo o poder popular. Essa é uma candidatura desafiante. Nós vamos ter dificuldades financeiras, mas vamos caminhar a rua, ombro a ombro, casa a casa, levando o nosso projeto, dialogando com as pessoas. Esse é o desafio para a gente e vamos convidar todo mundo a construir uma nova cidade.